Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Estou mostrando aqui, em casa, algumas flores que abriram esse mês aqui. E eu queria mostrar para vocês que a floração delas não ficou tão bonita não, viu? Como nos outros meses. Eu acho que com o frio e a secura que está, deixa elas um pouco mais feia o vegetal, alguma coisa assim, desse jeito que eu falo, né? Vocês reparem, as flores não ficam tão bonitas assim. Então, dá para olhar que o vegetal dela está um pouco ressecado. Por mais que você joga água e hidrata ela, mas elas não estão tão hidratadas assim, elas ficam ressecadas. Aqui atrás eu tenho uma triane, tipo, uma cateleia triano, tipo. Aqui eu tenho uma cateleia alba, né? Abriu faz uns três dias. Também bonita ela. Está abrindo mais uma flor aqui, mais duas flores aqui. A triane, tipo, ela tem uma cápsula para abrir aqui. Tem mais uma aqui atrás também, que está uma cápsula seca, mas tem flor lá dentro para abrir. Uma dica para vocês é não abrir essas cápsulas. Se ela não der flor agora, espere. Aqui também, ó. Tem outra cápsula seca, mas tem flor aqui dentro. Deu para ver. Através da luz, você consegue enxergar. Você não... Então, essa dica aí é boa para você que é muito... Que quer, né? Que acha feio essa estética dela, dessa casca seca aí, né? E quer tirar, cortar. Não corta, não. Não corta, que se ela não floriu hoje, né? Ela pode florir mais para frente, tá? Aqui. Então, é bom não cortar. Aqui também, eu achei que... Essa daqui é uma lodigese. Ela... Teve um vídeo que eu fiz aí, que ela pegou a geada, Mas acabou danificando um pouco ela nesse talinho dela aqui. Então, era para ela ficar abertona assim, bonita. E ela deu uma murchada num dia que ficou muito frio. E aqui, também. Ela deu uma murchadinha de leve aqui, ó. E vai abrir ainda esses dois botões aqui. E essa daqui é uma lodigese. Eu acho que falei já, né? E aqui, uma oncidio. Aloha. Chama-a oncidio Aloha. Ela é muito bonita também. Ela dá... Olha, essa é uma orquídea que... Você pode ter na sua casa que ela dá quase todo... Todo ano. Umas três vezes ou quatro vezes ao ano. Aqui, eu até coloquei na etiqueta aqui, ó. Os meses que ela deu. No mês quatro, no mês sete, no mês dez. Nós estamos no mês sete, né? No mês oito agora. Ela deu de novo. No mês passado, ela deu. Só que a ásia dela, ela estava bem mais alta. Bem mais comprida. E agora, ela deu um pouquinho mais curtinha a ásia dela. Está bem ressecada também. Eu acho que é a época dela. Porque ela... Você vê que os bubos dela estão bem ressecados. Não fica assim. Essa época aqui, eu senti que... Por mais que você molha, ela sente a secura mesmo. Então, acaba danificando um pouco os bubos dela. Pode vir nessa cateleia aqui, ó. Olha como os bubos são bem secos. Os mais velhos. Mas os mais novos também não fica muito atrás, não. Fica um pouco também... Não fica tão inchado, sabe? E a cateleia alba, ela também. Eu tenho, acho que uns quatro, cinco vasos. Esse ano aqui... Ano passado, ela deu, acho que umas... Cada espátula dessa, dá duas flores. O ano passado, teve espátula que chegou a soltar três flores até. E deu muita flor. Nenhum vaso desse... Esse vaso aqui, o ano passado, deu, acho que, doze flores. Doze flores. Quer dizer, doze cápsulas, né? Doze cápsulas com flor. Cada cápsula são duas flores. Então, deu muita flor. E esse ano aqui, eu acho que ela sentiu a seca. Ela sentiu que... Que tava muito... Ressecada, né? Secura, né? Pouca água. E... Não soltou tantos botões, não. Tanto a cápsula pra sair... As flores, não. A lua de jese também. A lua de jese, ela... Eu acho que ela sentiu um pouco frio também. E soltou pouca flor. Ano passado, ela deu mais flores. Ela deu, acho que... É... Foi cinco cápsulas. Cada cápsula também deu duas flores. E... As outras cateleias que eu tenho também. As outras orquídeas. Elas também sentiram muito. Tanto que eu achei até estranho. Uma Dendoblo Densifloro. Minha. Que é pra mês dez. Soltar flor. Ela tá soltando flor agora. Ela faz umas duas semanas. Mas a flor dela também dura três dias. É... Três dias, acabou a flor. E eu achei muito... Muito rápido. Eu não sei se é o adubo que eu usei, né? Um adubo novo que eu... É a base de alga marinha. É uma... É um adubo que eu comprei na internet. Que na cidade aqui eu não encontrei. Eu achei... Eu vi alguns depoimentos, né? No YouTube aí. E achei interessante comprar. Aí eu comprei um... Esse adubo aí. Paguei barato. Não é muito caro não. Menos de... Setenta reais. Não é tão caro também, né? Dá pra comprar assim. E... Porque tem adubo... Aquele remix, por exemplo. O remix... Eu vi um remix... Na... Quase cem reais. E aqui na cidade não tem. Então... Só que é um adubo orgânico, né? Aí eu... Preferi não comprar ele. Então, pessoal. Se você assistiu até aqui. Muito obrigado. Se você tiver algum... Amigo ou amiga... Que gosta de orquídea. Orquídea, né? E... Gostaria de aprender... A cultivar. Aqui eu dou várias dicas. Pra você que está assistindo. A como cultivar... As nossas queridas... Orquídeas, né? Lindas, maravilhosas, né? E... Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no nosso canal. Você que não... Não é inscrito. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.